Fala aí galera, beleza? Bom, dei uma paradinha aqui agora, mano Pra dar uma olhadinha na moto Tô vindo pra uma rodovia ali, secundária Que não é pedagiado Peguei um puta de um buraco Parei aqui pra ver a moto agora Dá uma olhada na roda Ver se tá tudo certo Foi uma pancada, cara Fazer o que, mano? Acontece Deus Ainda bem que tá tudo certo, né? É o seguinte, cara Eu tô andando hoje aqui Com a moto Já sem aquela válvula Que tem no escapamento aqui embaixo Eu tirei aquela válvula E vou falar pra você o resultado disso aí A moto ficou mais livre pra andar, cara Ficou melhor, mais gostosa, mais solta A questão do torque, cara Eu... Se bem franco pra você Eu nem percebi diferença, assim Perca de torque Porque esse motor aqui é 1.600 É um motor grande, né? Então você toca o negócio vai Tanto que você anda aqui a... 120 com essa moto É a mesma coisa que nada, né, cara? Você voltou a sexta Você vai fazer uma viagem de cruzeiro, né, cara? Vai embora A questão é o rendimento da moto Consumo Tô usando o escapamento com o Stammer 3 polegadas Com o filtro, mas sem a lana de vidro Tirei a lana de vidro fora A moto tá bem melhor Olha, eu andando assim a 120 Com a moto Ela tá fazendo 19 km por litro Eu vou falar pra você É excelente, cara É ótimo Porque A minha 883 Se eu te falar Você vai ficar de cara Ela com o mesmo escape Fazia 18,5 Eu acredito que a diferença Teja, sabe do quê? É que a Daino Ela tem a sexta marcha Então ela trabalha com muita folga No motor Bom, eu vou falar pra você também Uma coisa aqui Que eu tô querendo mudar Na minha moto Eu tô querendo mudar Essa cor aqui Aqui A noite Você parece que é preto A tardezinha Quando pega sol Fica um brilho Parece uma pintura flake E do lado fica Da inverte De dia fica esse Bordote Parecendo vinho E a noite fica escuro É bem legal essa cor Mas eu tô pensando em mudar Tô pensando em pintar ela No verde oliva Fosco Tô querendo pintar essa cor aí Trocar documentação E fazer ela no fosco Mas pra isso também Eu vou pintar a roda Vou tirar o cromo da roda E pintar de preto Então tem que pintar com Tinta eletrostática Aquela em pó Epoxy, né Aqueles malos Acho que é isso Porque na hora que você O dia que eu vou trocar o pneu Se você pintar com tinta normal O cara Por mais cuidado que ele tenha Ele vai Por mais cuidado que ele tenha Ele vai acabar Descascando a tinta Não tinta Embora Vai ser legal Vai ter esse problema E aí Vamos lá. Vamos lá. Por sorte, eu uso o capacete fechado. Eu não sei o que bateu no meu capacete, mas imagino que seja uma pedra. Cada foi forte, cara, porque se fosse uma viseira comum, tinha quebrado. Eu uso o capacete fechado aqui da Shark, a viseira é bem grossa. Vamos lá. 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 Obrigado por assistir.